Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatone e o vídeo de hoje já começa com essa bota que eu achei num fardo, paguei dois reais. Já mostrei anteriormente nos vídeos de comprinhas e tava devendo pra vocês, que vocês pediram muito, a lavagem e revitalização, principalmente dessas peças que eu trago do garim. Então já pega papel e caneta, se liga aí que hoje eu vou explicar a lavagem de botas, tanto nesse material aí dessa camurça que tá bem triste, vocês podem ver, quanto em botas de couro no geral, que vai ser a próxima peça. Guarda aí. Então vai ser lavagem e revitalização pra durar muito tempo, pra ela não voltar a ficar assim, ó, detonadona, com esses pelinhos ali que estavam soltando. Cês tão vendo como a camurça, ela começa com o tempo assim, além dela desbotar, ela vai soltando como se fossem umas franjinhas mesmo, ó, uns pelinhos que ficam aparentes. Hoje eu vou te mostrar como que eu faço pra me livrar disso aí. Por dentro também vou mostrar como é que eu faço a lavagem dela, porque a gente nunca sabe, né, quando vem do brechó, a gente não sabe quem foi o dono anterior, se tinha alguma coisa, e a gente tem que cuidar com esses calçados pra não pegar nenhuma micose ou essa sujeira aí ir embora e a gente desinfetar tudo. Então essa parte de dentro também é muito importante eu lavar e eu vou te mostrar como eu faço tudo agora. Começo pegando um balde, coloco num fundinho ali de sabão em pó, o da sua preferência, e aí tô colocando desinfetante. Mostrei ali rapidamente porque a marca não importa, o que importa é que ele seja desinfetante mesmo. Então eu dou uma breve misturadinha e encho esse balde com água normal, da torneira mesmo, e já coloco a bota de molho. Sim, gente, não tenham medo. Essa primeira etapa é importante pra botas que vêm do garimpo, porque a gente precisa limpar por dentro, então não tenham medo de colocar ela na água. Eu deixo ali de molho um tempo, venho com a buchinha que eu só deixo pra isso, essas buchinhas de pia mesmo, e vou fazendo toda a higienização por dentro com a buchinha, ó. Tão vendo que eu tô limpando, colocando minha mão mesmo, e passando essa bucha por toda a extensão da bota, na parte de dentro, e na parte de fora também, para já ir limpando essa camurça toda. Vou terminar o processo ali no meu tanque, e olha lá o que que eu vou fazer. Tão vendo ali, ó, que eu já começo a passar um sabão também, eu uso sabão neutro, e aí vou enxaguando. Enxago muito bem, que é muito importante também enxaguar muito bem. Depois, vai pra parte da secagem, eu deixo secar no sol a camurça, e coloco algumas sacolas por dentro ali, pra que ela forme, né, deixe o formato certo da bota, e ela seque no formato bonitinho, não fique toda troncha na hora de secar. Deixo no sol, inclusive, olha que sol lindo que tava, um pôr do sol maravilhoso nesse horário que faz ali na minha janela, não pude deixar de mostrar. Já no outro dia, depois de um dia inteirinho secando no sol, ela já tava assim. Tão vendo que já saiu um pouco daquelas fringinhas, né, aqueles pelinhos que a camurça vai soltando? Isso aí a gente já tirou um pouco na lavagem. Eu deixo no sol porque a camurça também é um couro, e pegar um solzinho no couro faz bem de vez em quando, principalmente depois da lavagem. Agora, pra revitalizar ainda mais, eu vou usar tinta pra tecido da Acrilex, na cor preta, que é a cor da minha bota, não vou diluir, vou pegar um pincel e vou passar na camurça inteira. Isso vai dar a tonalidade, novamente, pra essa bota, e também vai fazer com que aquele resto, daqueles pelinhos, aquelas coisinhas que estavam meio soltas, selem, tá, nessa camurça. Vocês vão ver que vai selar tudo isso, essa tinta. Então, eu vou passando, ó, pego ali do potinho mesmo, e vou passando com o pincel um pouquinho mais largo, entre a minha bota inteirinha, tá? Então, também não tem segredo, ó, só vou pingando ali na tampinha e pegando com o pincel da tampinha mesmo e passando. Aí, pra vocês verem já a diferença do lado que eu passei pro lado que eu não passei, tá vendo? Pode ser tímida ali a diferença, mas eu consigo enxergar. Olha lá, tá vendo que um lado ainda tem os pelinhos e o outro não tem? Vocês já vão enxergar isso daí melhor, um pouquinho mais pra frente que eu vou mostrar. Fui fazendo o outro pé também, ó, passando com todo cuidado, e olha aí de perto. Um lado eu já tinha passado, esse lado eu vou passar com vocês pra vocês verem essa ideia da selagem que essa tinta dá. Então, conforme eu vou passando, vocês vão vendo que vai desaparecendo aquele aspecto poroso, com os pelinhos mesmo. Olha lá a diferença, tá vendo? Da onde eu já passei a tinta pra onde eu não passei. Eu acho que a camurça dá aquela revivida com essa técnica, ó, a diferença. Conseguem enxergar? Então, eu vou passando com todo cuidado com o meu pincel, espalhando muito bem. Não precisa deixar uma grande quantidade de tinta, assim, muito grossa. Então, você espalha bem, que eu tenho certeza que a sua camurça já vai se revitalizando daí e você não vai ter problema. Tem gente que usa várias técnicas, apaga com a borracha, lixa com a camurça. Eu, particularmente, acho que não precisa. Você passando a tinta correta, vai funcionar. Aí, pra selar tudo, eu vou usar olhinho de amêndoas. O meu tá nesse potinho porque eu tirei do pote original pra viagem. Mas, é qualquer óleo de amêndoas que você encontrar, eu passo com a mão mesmo. Compre esse olhinho na farmácia. Acho que até no supermercado tem. Eu vou passando com a mão. Igual a gente passa um hidratante no corpo, eu passo nas minhas botas. Isso vai fazer com que sele aquela tinta e também vai dar toda uma hidratada nesse couro, nessa camurça, pra que a sua bota dure muito mais. Essa parte da hidratação é muito importante pra sua peça não vir a descamar no futuro e, realmente, durar. Então, aí ó, esse é o resultado. Olha que amor que já ficou essa peça com cara de camurça nova. A gente conseguiu remover, então, aqueles pelinhos, aquele aspecto, né, de desbotado. E a camurça ficou já bem renovadinha, já tá hidratada, a bota vai durar muito mais. A bota já tá com um aspecto um pouco mais robusto, digamos assim, né, porque ela tava toda meia tronchinha, bem desbotada, bem triste. Então, tá aí, ó, mostrando a parte ali do calcanhar. Olha o antes, como é que tava, só pra vocês lembrarem como é que era e como ficou. Tão vendo? Tava bem triste e a gente já deixou ela feliz de novo. Então, são poucas coisinhas que a gente pode fazer. Sempre lembrando que esse processo é pra botas que vêm do garimpo, que você achou no brechó. Pra manter a sua bota daqui pra frente, é tomar cuidado no uso e também na maneira como você lava depois. Você não precisa jogar ela sempre na água, enfim, fazer esse processo que eu fiz com desinfetante depois do seu uso. Você pode só manter com um paninho, enfim, lavar ela mesmo na água só quando ela estiver muito suja e se precisar. No mais, só lavar com um paninho úmido, enfim, e deixar ela no sol e repassar ali todo aquele óleo de amêndoas já vai adiantar na sua bota conforme você for usando. Pra botas que vêm do brechó, a gente faz essa lavagem mais pesada. Aí, por fim, ó, só pra recapitular mesmo a parte ali de trás, como é que ficou. Ficou bem novinha essa bota. Já é mais uma pra minha coleção. Então, tá vendo, ó? Às vezes você acha que a tua camurça não tem mais jeito, mas só precisa de uma mãozinha e um carinho. Por baixo, ela tava muito nova, ó. Tão vendo? Super lavadinha também ficou. Nossa, tinindo essa bota. Vou usar bastante no próximo inverno. A próxima peça é uma peça de couro, que também eu sei que vocês me pediram muito pra fazer essa revitalização. Como vocês perceberam ali na imagem, ela tá já soltando, porque essa parte de dentro era num couro fake, um couro sintético. Então, vou mostrar pra vocês pra revitalizar tudo isso. Começo no mesmo processo da outra. Água, sabão em pó e desinfetante. Deixo ela de molho ali um tempinho, já pra matar tudo que tiver de bactéria e o que for, fungo, enfim. Aí, pego a buchinha, no mesmo esquema, vou passando o sabonete neutro ali. E, ó, a única coisa de diferente que eu vou fazer é que eu vou ter que passar essa buchinha um pouquinho mais forte ali naquela parte. Tão vendo? Onde tava soltando o couro fake. Então, eu passo essa buchinha pra tirar o resto que ficou daquele couro fake. Ela pode soltar um pouquinho de tinta mesmo, é normal quando você lava uma bota preta ela soltar um pouquinho. Mas não tem problema, isso não vai influenciar no processo depois. Aí também, mesmo esquema, no sol, com as sacolas dentro. Eu deixo ela ali secando bastante no sol, de um dia pro outro. E ela já vai ficar assim, ó. Tão vendo que aquela parte que tava soltando do couro já saiu inteirinha? E saiu também o solado, mas calma, calma. Aí você pode pensar, nossa, mas isso talvez seja porque deixou de molho na água. Gente, antes isso acontecer agora, do que acontecer com o teu uso, certo? Então, que bom que aconteceu agora na lavagem e não com você usando esse solado abrindo. Isso mostra que a cola já não tava muito legal nesse solado. O que é normal, com botas um pouco mais antigas, a cola tende mesmo a vencer. Toda cola, dependendo do tempo, ela vence. Mas aí a gente aprende a colar. Então, olha só, eu vou usar cola de sapateiro ou cola de contato, como também é conhecida. Foi 17 e pouquinho essa latinha toda aí, ó. E eu sempre digo, gente, tem que tomar muito cuidado com o uso dessa cola. Vocês vão ver que eu tô usando máscara, porque ela é tóxica. Ela dá dor de cabeça se você usar sem máscara. Então, já cuidem. Eu uso com um pincelzinho, que vocês vão ver. Se vocês quiserem colocar luva, também aconselho. Eu não tô usando, porque eu acabo não sujando a mão ali, porque eu uso o pincel. E é um pincel que só vai pra isso. Sempre que essa cola vem e aparece aqui, né, nos tutoriais, eu falo pra vocês. É um pincel que você vai usar só pra isso, porque depois ele fica cheio de cola. Então, o segredo é, eu passo ali toda a cola pelo solado. E como é uma cola de contato, tem que passar dos dois lados, das duas superfícies que você vai colar. Então, eu passo e espero um tempo até unir as duas partes. Espera pelo menos uma horinha pra unir as duas partes. E aí, ó, depois desse tempo, une as duas partes e ela vai ficar assim, já colada. Tão vendo? Então, você já vai ter toda aquela segurança de usar a tua bota, sabendo que o solado não vai descolar. Então, que bom que descolou na lavagem e não descolou no teu uso. Então, é isso, ó, você não vai ficar com nenhum sapato aí falante, abrindo a boca por aí, né, conforme você for sair na rua. Ai, já pensou? É péssimo, né? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Mas agora, não mais. O importante é colar. E, ó, a parte de dentro, agora a gente vai dar o acabamento também com o isqueiro. Tão vendo que tava soltando ali, esses pelinhos ali também, ó? Tava tudo desfiando, então, eu já corto aqueles fiozinhos e vou passar o isqueiro pra até já selar isso aí. Também no mesmo esquema, ó. Já venho com a tesoura, corto aqueles excessos, né, dos fios, deixo tudo bem certinho e vou passando com o isqueiro. Gente, tem que ter muito cuidado aí, tá? Pra você não se queimar, pra você não queimar a peça. Mas é fácil. Só passo aonde tiver aqueles... Aqueles pedacinhos, né, que soltam ali mesmo. E aí, depois, eu já venho com a tinta pra tecido e vou passando naquela parte pra deixar tudo bem pretinho e dar um acabamento mais bonito. É a mesma tinta que eu usei na outra bota pra pintar ela todinha. Eu tô usando nessa parte de dentro e já vai ficar assim, ó. A gente já se livrou daqueles cabelinhos, dos desfiados que essa parte de dentro tava soltando. Então, já tem uma bota muito mais bonita aí por dentro também, porque acabamento é isso, né? Principalmente se você for vender a sua peça depois, que não é o meu caso, mas pode ser que você queira fazer isso aí pra você vender depois no seu brechó. Então, vou usar o mesmo óleo de amêndoas, vou usar também pasta pra calçada, a famosa graxa, né? Se você tiver preto ou da cor da sua bota, maravilha. Eu tinha em color, que também é maravilhoso, tá? Maravilhosa essa graxa ou esse produto. Então, eu passo do mesmo jeito, ó, o óleo de amêndoas com a mão. Vou espalhando na minha bota toda, com a mão mesmo. Uma pequena quantidade, até espalhar tudo. E aí, a graxa eu venho com um paninho. Gente, isso aí tem um cheiro bem forte também. Se vocês quiserem usar máscara, nossa senhora, a minha pelo menos tem um cheiro bem forte. Que também me dá um pouco de dor de cabeça depois se eu usar sem máscara. Já vou dando as dicas aqui. Se você tiver uma que não tenha cheiro forte, beleza. Mas a minha, nossa senhora, eu tenho que usar máscara. Aí, vou passando também com uma flanelinha de algodão mesmo. Tem que ser uma flanelinha que não solte pelo. Pra ela não soltar pelo conforme você vai passando. Aí, você vai passando também uma pequena quantidade. Pra dar um tchan mais nesse couro aí. Deixar ele bem hidratado. E aí, pra finalizar, vou usar o Nuguete preto. Que é aquele que vem com a pontinha. Ó, tá vendo? Vem uma esponjinha ali na ponta. Ele solta uma tintinha preta ali. E é só pra dar um charme no bico. Ali, ó, naquela parte da frente. Que tinha uns leves arranhõezinhos. Se você quiser passar tinta pra couro, você pode. Mas, era tão pouquinho ali, que nem aparecia. Aí, eu tiro o excesso com papelzinho. Papel em toalha ou papel higiênico. E esse é o resultado. De um couro hidratadíssimo. A olho nu, talvez você não perceba a diferença. Mas, eu garanto que com o tempo, a tua bota vai durar muito mais. Mas, ó, é perceptível, né? Dá pra ver que o couro tá muito mais limpo e brilhoso. Essa graxa dá um amor. Assim como o óleo de amêndoas, é importantíssimo pro couro. Você pode fazer esse processo na sua bolsa, que você tiver de couro. Em jaquetas. Enfim. É um processo bem importante. Tô mostrando ali a parte de dentro, como ficou. Que ficou tudo bem pretinho ali também. Os acabamentos. A parte da lateral. Olha lá, tá vendo? O solado ficou bem colado. Tudo certo. Bem seguro pro uso. Pra você não sair por aí e o seu solado ficar. Aonde você for, você vai e o seu solado fica. Já pensou? Deus o livre. Não desejo pra ninguém. Ó, a parte do bico também. Tão vendo? Conforme você for usando, é bom você refazer essa hidratação também com o tempo. Pro teu couro ficar ainda mais brilhoso. Aí por baixo, ó, tá vendo como essas botas, as duas, estavam praticamente sem uso? Eu acho que o dono antigo deve ter usado pouquíssimo e já colocou pra doar. Então, já temos mais duas botas lavadinhas. E você viu por aí como é fácil? Com pouquinhos técnicas, a gente consegue revitalizar esse couro e essa camurça que você tem por aí na sua casa também. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Deixa o teu like, que é muito importante. Se inscreve se você ainda não se inscreveu nesse canal. A gente tem muita transformação por vir ainda. Ativa a sua notificação pra você sempre receber em primeira mão. E a gente se vê sempre nos próximos. Beijo enorme. Tchau, tchau.